Executivo Federal busca diálogo com o Congresso Nacional. Os desafios desta relação é foco da análise de José Maria Trindade. Salve, Trindade! Salve! Muito boa noite! Olha, o presidente Lula chamou ao Palácio do Planalto os líderes dos partidos políticos e ministros e tentou definir ali uma linha de votação para o Congresso Nacional. Mas sabe aquela coisa de não combinar com o adversário? É que os líderes na Câmara e Senado têm outras prioridades, que não são exatamente as prioridades do governo. Mas é que o governo sabe disso. E quando chamou os líderes e ministros, tenta exatamente fazer uma intermediação. Nem tanto Congresso Nacional, mas também nem tanto governo. A prioridade total é a pauta econômica. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, está em conversa com líderes e presidentes da Câmara e Senado exatamente na tentativa de votar projetos para aumentar a arrecadação. E você acredita que o governo promete até, se aumentar a arrecadação, volta com emendas de comissão, ou seja, 6 bilhões de reais a mais para os deputados torrarem neste ano eleitoral. Ou seja, o dinheiro, emendas parlamentares, continua sendo a linha de diálogo. Ou seja, a linguagem que todos entendem por aqui. De Brasília, José Maria Trindade. Música 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 Música